Então vamos agora, vamos agora comprar o apartamento de Japantown, no Easy Estates e vamos ali ao Japantown, tá vendo? Vale 15 mil euro dólares. Se vocês olharem o apartamento, o Corpo Plaza é 55 mil euro dólares e no Glen são 40 mil. Então a gente vai lá em Japantown, 15 mil euro dólares é isso aí. Compramos o apartamento e agora a gente vai viajar até ele. Chegamos, olha aí ó, a nossa vizinhança em Japantown, eu achei essa vizinhança a coisa mais gostosa do mundo. Eu achei muito bom, agradável, familiar, pelo menos parece ser, não tem nada muito familiar em Night City. Mas eu digo assim, tá aí o nosso prédio, deixa eu até distanciar aqui, atravessar a rua. Pronto, deixa eu virar, olha aí, o nosso prédio tá aí. Não vai dar pra ver muito bem porque a gente tá debaixo de uma avenida, mas dá pra ter uma noção do bairro. Nós estamos numa esquina, Japantown é maneiro, principalmente de noite. Tem uma barraquinha de churrasquinho aqui, o camarada serve churrasquinho japonês aqui. Ou seja, tem até um sofá ali com um guarda-sol. Estamos entrando aqui no prédio, vocês podem ver que não possui porteiro, né, não tem um... É um prédiozinho simples, melhor do que aquela pocilga que fica lá no território dos maestros. E aqui, ó, não é um prédio, como eu disse, não é um prédio chique, é um prédio bagunçado, tem problemas na estrutura dele, tem buracos na parede e tal, mas ele pelo menos tem uma cara de prédio. Lá é uma casa, né, lá é um complexo de casas, eles até chamam complexo de apartamentos, mas são uns casebres, umas... são umas kitnets. Aqui não, aqui não estamos, supostamente, né, indo para um apartamento mesmo. A gente vai dar uma olhada aqui no apartamento de Japantown. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor o bairro lá fora. E olha que gracinha que é esse apartamento do Japantown. Que gracinha que ele é. Olha isso, gente. Luz de vela, já deixa aquela coisa meio aconchegante logo quando você entra. Olha que bom isso. E aqui você tem essa sala inicial de entrada. Aqui tem uma estatueta do dragão. Essa é uma das interações que você pode fazer. Acender um incenso. Eu não me lembro se tem alguma outra. Acho que tem mais algumas. Mas essa é uma delas. Aqui você tem um sofazinho. Aqui eu vou fazer uma observação rápida. A guitarra, né, que eles mostraram no dia lá da live da Cine Project Red. Os blinders, né, pra você poder abrir. Só que tá de noite aqui, mas vale a pena dar uma... Vamos abrir aqui as cortinas, né. As persianas. Curioso, quando você abre, dá um curto circuito ali. É um... Como eu disse, é um apartamento modesto. É um pouquinho mais modesto que o nosso apartamento base. Eu vou colocar de dia, pra que a gente tenha uma noção melhor. Possa enxergar melhor o apartamento. E até ver a parada da luz. Se é um apartamento escuro, se é um apartamento claro. E vocês podem notar que quando a gente abre as persianas, ele ganha bastante luz. Ele tem uma janela que não é tão grande quanto a janela do nosso apartamento base. Em comprimento é mais ou menos a mesma coisa, mas tem essas divisórias aí. Enquanto no nosso apartamento base, não tem divisória nenhuma. Então entra até um pouco mais de luz. Mas olha que legal que é esse apartamento. A observação que eu queria fazer aqui, dessa parte, é que esse sofá, ele parece que ele tá num local meio errado. Você entra nele, ele tá meio que ali do lado da porta. Não é um negócio muito maneiro. Parece que você colocou ele ali, não é um espacozinho. E a nossa TV tá lá do outro lado. Lá do outro lado. Você meio que, você tá tentando aproveitar os espaços. O que é interessante, é que isso é muito típico da cultura japonesa. Porque eles não têm muito espaço. Então eles têm que aproveitar qualquer espaço que eles encontram. Pra, enfim, pra maximizar ao máximo aquilo que eles possuem. Em termos de organização, espaço físico mesmo. Vocês se lembram dessa estátua em Japan Town? Tem uma estátua gigante dessa. E a gente tem uma versão pequenininha dela. Aqui é uma entre-sala. Nós temos mais percenas que a gente pode abrir. E a gente vê o primeiro problema. Uma leve falta de privacidade. A gente abre aqui, a gente já dá de cara com uma parte da cidade onde as pessoas estão caminhando. E, de repente, pode até olhar pra dentro do nosso apartamento. O que tira aquela sensação de privacidade mesmo. Esse aqui é o armário de armas. Onde fica também o baú pra gente acessar o nosso inventário. Vocês podem ver que as armas icônicas vão estar presentes em todos os apartamentos. Basta você acessar o apartamento que elas vão estar lá no display, expostas, sendo mostradas. Eu tenho uma katana e algumas armas ali. Tem que achar. Falta muitas armas ainda pra eu encontrar. Armas icônicas. Um toca-discos. Muito legal. Toca-discos aqui. Bem vintage. Isso é cara de cyberpunk demais. Misturar o ultramoderno. A tecnologia ultra-avançada que nós nem conhecemos com vintage. Com as tecnologias da década de 60, 50, 70, 80. Aqui a disposição dos nossos armários. A disposição das nossas jaquetas. Tem um violão aqui, mas não dá pra interagir com ele. Só com a guitarra e a nossa cama. Aqui a nossa cama. É um pouquinho mais aconchegante que o outro apartamento. A Pussilgo. Mas ainda não é tão aconchegante quanto o apartamento base. E um bonsai. Olha que legal um bonsai aqui. As famosas lanternas japonesas. Outro bonsai aqui à direita. Muito bom isso. Muito bom. É muito apartamento japonês isso aqui. Muito, muito da hora. É obviamente que eu vou dar uma passada lá fora. Eu quero dar uma olhada lá de fora. Aqui pra dentro. Até pra ver se dá pra ver as coisas aqui dentro. Se realmente você perde a privacidade. Não tem nenhum e-mail específico. E mais uma vez. Não tenho Easy States. Pra você poder personalizar este apartamento aqui em Diapentown. E comprar outros. Personalização. Por enquanto só dá pra fazer no apartamento base do jogo. e comprar outros apartamentos. Você precisa acessar o computador do apartamento base. Não dá pra fazer isso de outros apartamentos. Aqui dá pra gente sentar nesse improvisado barzinho. E dá pra fumar e dá pra beber um uísque. Até que enfim em algumas animações. Estava faltando isso. É pouco. É muito pouco. Mas já é alguma coisa. Agora vou dizer pra vocês. Eu me encantei. Eu me encantei muito com esse apartamentozinho aqui em Diapentown. Dá pra beber um uísquezinho. Você tem uma animação um pouquinho melhorada. Como eu disse. Vou continuar repetindo. Ainda falta muita coisa. Mas aos pouquinhos e passos de bebê. Eles estão colocando. Aquilo que está faltando no jogo. Estão preenchendo. Devagar. Devagar e sempre. Mais um bonsai ali. Como eu gosto desses bonsais. Nossa. Como eu gosto. É bom demais. Uma pizza. Não terminada. Uma fatia de pizza não terminada ali. Aqui é uma cozinha improvisada. E vamos dar uma olhada no banheiro. E olha esse banheiro. Que coisa gostosa esse banheiro aqui. Simples. Também simples. Aqui a gente usa papel higiênico. Não usa as conchas. E ele é maior que o nosso banheiro do apartamento base também. Impressionante né. Impressionante. Sabe qual é a sensação que fica pra mim? Que quando eles estavam fazendo o Cyberpunk 2077 no meio da correria. Eles ainda iam mudar o apartamento base. Ainda estavam configurando como é que eles iam trabalhar com o apartamento. O que eles iam fazer. E não deu tempo. Esses aqui eles tiveram tempo de sobra. Então eles perceberam que tem espaços que precisam de mais espaço. O ambiente banheiro precisa de mais espaço. Ou talvez tenha sido de propósito mesmo. Quem sabe. As vezes foi de propósito. Talvez vocês não achem o banheiro do apartamento base pequeno. Eu acho. Eu acho que é muito socada, privada ali. Você fica apertado até pra você acessar. É ruim. Muito ruim. E nesses dois apartamentos que eu mostrei pra vocês. O do Maestro no último vídeo. No território norte. E esse aqui em Japantown. Vocês podem ver que tem... Nossa. Tem uma folga. Tem uma folga muito mais confortável, mais cômodo do que no apartamento base. Vamos dar um pulo lá fora pra ver se a gente consegue enxergar aqui dentro. Uma coisa interessante é você poder olhar a cidade, olhar o seu bairro, olhar a vizinhança. E aqui tem uma visão até agradável. Diferente do bairro norte, né? Onde fica aquela pocilga. Aqui não é muito chique, mas pelo menos você tem uma visão mais interessantezinha da cidade. Como a gente tá em Japantown, você tem esse feeling meio oriental. Não vou dizer que você vai se sentir como se tivesse viajado, estivesse fora dos Estados Unidos. Dos novos Estados Unidos da América. Mas por que não? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Um pouquinho sim. Andando por Japantown, meio que você às vezes esquece. Você tá nos novos Estados Unidos da América. De repente você pega um... Você dá uma viajada ali e... Pô, eu tô no Japão aqui. Mas esse cantinho, esse cantinho aqui eu adoro. Eu adoro com as porcelanas, as velas, o dragão, o incenso e o bonsai e a lanterna japonesa. Que são esses abajures. Vocês podem ver que o ventilador não altera, não muda. É sempre a mesma cor em todos os lugares. Pra mim isso é preguiça estética. Provavelmente, futuramente, essas coisas sejam melhoradas. Espero que sejam. Porque é um jogo com um potencial gigantesco pra você explorar. Pra você fazer ele ficar. A cidade é incrível. O jogo é bem feito. A história é maravilhosa. Os personagens são fantásticos. Mas tem muita coisa pra ser explorada, melhorada. Aprimorada no Cyberpunk 2077. Eu já tô enjoado de falar isso e vocês já estão enjoados de ouvir. Tô dando uma geral. Uma geral no apartamento. Pra vocês verem tapetes, bilhas. A questão da luz. Seu apartamento é iluminado, não é? Tô dando uma geral legal aqui. Pra ficar bem claro. Pra vocês poderem tomar a melhor decisão possível. Na hora de escolher um apartamento. E eu vou repetir. Esse sofá aqui é um espaço que é meio estranho. Se não fosse essa planta, ia ser muito esquisito. Não ia ser tão aconchegante um espacinho onde você senta pra ouvir uma música. Dar uma relaxada, ver uma TV, ler alguma coisa. Não fosse aquela planta ali, ia ficar bem esquisitinho. Bem esquisitinho mesmo. A privada é simples, a pia é simples, o chuveiro também é simples. Mas vocês podem ver que é muito mais espaçoso o banheiro e confortável do que é no apartamento básico. Vamos dar um pulo lá fora. Vamos dar um pulo lá fora e conhecer o bairro em volta do nosso apartamento aqui. Vamos aqui, vamos dar uma explorada aqui. Nosso bairro aqui, um dos arredores. Certo? Vamos lá. Eu encontrei esse apartamento aqui muito, muito por acaso. Muito por acaso. Deve ter algum trabalho, deve ter alguma missão envolvendo esse apartamento aqui. Porque não era pra eu estar aqui. Tá vendo? Tem coisas aqui que precisam ser exploradas. Tem coisas que podem ser encontradas. Então, eu não vou explorar esse apartamento aqui agora. Eu vou voltar aqui nesse apartamento depois. Porque eu encontrei ele meio que sem querer. E a gente vai dar uma olhada no bairro ali fora. Recepção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na parte de trás. Na parte de trás do nosso apartamento. Pra gente ver se tem privacidade ou não tem. Então, vocês já vão reconhecer onde é que tá nosso apartamento. Tô aqui em cima do telhado. Tão lembrados desse... O apartamento tá exatamente aqui na frente. Vocês estão lembrados desse cano aqui, ó? Tão lembrados desse cano? Lembra que quando a gente abre a persiana, a gente vê esse cano? Então, o apartamento tava mais ou menos na altura do cano. Deve ser esse apartamento onde tem aqueles três ar-condicionados ali. Um do lado do outro. Que tá com todas as persianas abertas. Aquele ali é o nosso apartamento. E se vocês repararem bem, não dá pra ver nada dentro dele. Eu não sei, repito, se é porque eu baixei a parada dos reflexos. Porque eu baixei algumas configurações do meu jogo. Eu baixei alguns reflexos e baixei algumas outras coisinhas. Talvez, talvez, seja por isso que eu não consigo olhar tão bem lá pra dentro do meu apartamento. Mas eu vim aqui, nessa parte, justamente pra ver a questão da privacidade. Vocês vão estar falando assim. O que a privacidade tem a ver com o Cyberpunk? Não tem nada a ver. Eu tô nem aí. É tudo pixel. Eu não quero saber se eu tenho privacidade ou não. Eu sei que não. Não sei que não tem nada a ver com o jogo. Sei que não vai alterar em nada a gameplay. Mas vamos no roleplaying aqui. Vamos no roleplaying. E se vocês repararem, dá sim pra ver através dos vidros. Vocês repararam ali? Olha que eu botei algumas configurações no baixo. Eu botei no baixo. Olha aí. Dá pra ver a luminária dentro do apartamento. E é esse apartamento que tá na reta aqui da tela, bem no centro. Ele é o nosso apartamento. E vocês podem ver que se olhar pra cima, dá pra ver se tem alguém andando lá. Mas isso é porque eu botei na configuração baixa, provavelmente na configuração ultra. Deve ficar ainda mais interessante de olhar. Vocês se lembram? Vocês se lembram que quando eu abro a cortina, dá pra ver isso aqui onde eu tô? Essas escadarias? Vocês se lembram disso? Dá pra ver olhando lá pra baixo. Olha ali. É esse apartamento que eu tô olhando agora. Esse é o nosso. Olha que interessante isso que tá no centro da tela. Dá até pra ver a porta de entrada nele. Dá pra ver um abajur. Tá vendo? O nosso não dá pra ver por causa do ângulo. Tá batendo a luz no vidro. E também, pelo que eu já falei. Mas é isso aí, ó. Esse é o nosso bairro. Esse é o nosso bairro aqui em Japantown. E é um bairro, apesar de humilde, é um bairro aconchegante. Japonês. Tá aí. Esse é o lado externo do nosso apartamento em Japantown. Vocês curtiram? Acharam maneiro? Vamos voltar pro apartamento, então. Dar uma última olhada nele. Pronto. Chegamos. Vamos entrar aqui. Olha aí, ó. E aí tá. Tá vendo? Olha lá, ó. O cano. A rua. A gente tava andando por tudo isso aí, ó. A escadaria ali. A gente tava ali em cima desse telhado. Tá vendo? Então, sim, nós temos privacidade. E é isso. Esse é o apartamento de Japantown. Esse é o meu cantinho favorito do apartamento. Já falei. E aqui são as janelas da sala. Antes de você chegar no quarto, né? Antes de você acessar o quarto pra você poder dormir. Tá aí, ó. Essa é a visão que a gente tem. Muito bom, né? Por enquanto, pessoal, é isso. Quis trazer mais um vídeo de apartamento pra dar uma ajudada. Ajudar vocês. Pra que vocês vejam. De repente, poder escolher o que agrada melhor. Aquilo que vocês querem. E eu volto no próximo vídeo com mais um apartamento. Dessa vez no Glen. Que é a área dos Valentinos. Que custa 40 mil euro dólares. Esse aqui do Japantown é 15 mil. O do Glen é 40 pila. 40 euro dólares. Valeu. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.